Oi pessoal, então nós já estamos terminando os nossos vídeos e aqui no caderninho de vocês vão estar indo mais algumas atividades para vocês estarem fazendo, ok? Então aqui tem mais uma da Dona Aranha que é super fácil, tá? Vocês vão circular na canção a palavra Aranha, olhando aqui em cima, com que letra começa a palavra, com que letra termina a palavra Aranha, quantas letras tem essa palavra, desenhe o que derrubou a Dona Aranha, bem parecido com o outro, e desenhe quem apareceu depois da chuva, ok? Aqui, uma sequência de matemática, uma sequência numérica, novamente, tá? Até o número 50, vocês vão colocar os números que estão faltando. Façam a contagem, tá? Para vocês saberem direitinho quem vem depois, quem vem antes. Quando a gente for fazer as atividades, vocês estarem bem craques, tá bom? Aqui, umas pontinhas de matemática, tá? Vai, o material do grado vai ajudar bastante vocês. Vocês vão estar colocando aqui nos quadradinhos, tá? O resultado, nessa parte. Essa outra parte, tem alguns que já vem o resultado. Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção. Como aqui, ó, 3 mais qual o número que dá 4, tá? Então, tem que ter bastante atenção nessa parte que eu estar realizando, ok? Aqui, pessoal, vou estar mandando para vocês um textinho de alguns símbolos da Páscoa, tá? Isso aqui é para ser realizado uma leitura com a família, tá bom? Vocês, é só uma leitura do que a gente iria estar trabalhando aqui na sala, tá? Alguma coisa que a gente iria estar começando. E vocês podem estar fazendo a pintura, que vai ficar bem legal a pintura de vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau.